Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu estou aqui no centro da coroa, aqui na Vila Guilherme, um campo top, onde eu fiz aqui um jogo que me deixou chateado. Afinal, eu fiz muitas defesas, fiz uma grande partida, mas não consegui evitar a goleada, porque hoje só um time jogou. Mas mesmo assim o vídeo está top, pessoal. Curte o vídeo, deixa aquele like, comenta qual foi a melhor defesa e bora para o vídeo. Tchau, tchau. Pessoal, está muito frio, está difícil não perder o aquecimento. Primeira defesa do jogo, hein? Cabeçada no chão é sempre difícil. Agora a zaga deu bobeira, consegui salvar aqui, hein? Eles deixam esse baixinho sozinho o tempo inteiro, né? Mas se eu não faço a saída certa, ele fazia o gol. Meu time está pedindo para tomar o gol. Já são três oportunidades claras de gol aí, ó, que eu tive que salvar. Putz, tinha gente na frente, não consegui ver a bola, quando chegou eu já estava em cima. Aí a defesa saiu bem esquisita, acabou batendo na trave e entrou. Dessa vez eu não consegui fechar. Putz, caralho! Foi sem querer, mano. Não foi pênalti, foi sem querer, bateu no pé dele. Tá bem que a galera voltou atrás e não marcou o pênalti. Ai meu Deus do céu! É isso aí, terminou o segundo tempo, está 2x0 para eles, hein? Vamos ver se o time melhora para o segundo. E olha que deu para fazer bastante defesa, hein? Isso aí, começou o segundo tempo, hein? É, pessoal, aqui nesse jogo eles não trocam de lado. Mantém o mesmo lado, começa o segundo tempo, mantém o mesmo lado. Tá difícil, pessoal. Meu time no primeiro tempo teve só uma chance de gol. O goleiro fez uma grande defesa. Só, cara, só. Só dá o time amarelo. Pisa! 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 Tá vendo, ó, os caras não marcam, esse senhor baixinho aí. Uma hora ele arrumava um gol, ó, arrumou um gol para os caras. Na verdade, o time amarelo está jogando com um jogador a mais, né? Eles estão com um a mais em campo, que é justamente esse senhor. Por isso que eles deixam ele sozinho o tempo inteiro. Só que num lance desse, ele acaba participando do gol, né? E auxiliando. Pisa! 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 E aí, galera, hoje não é dia. Esse é meu segundo jogo seguido, eu tomei muita água e eu tô morrendo de vontade de fazer xixi. Galera, hoje tá triste, meu. O time vermelho não cria nada. Não consegue fazer uma jogada lá na frente. A bola bate e volta, bate e volta. Hoje é aquele jogo bem chato que você faz grandes defesas, mas mesmo assim você sai goleado. Isso é muito chato. Mano, eu tô muito apertado, ainda faltam mais 15 minutos de jogo. Bola que eu odeio, essa que sobe e cai. Odeio. Sabia que ele ia mandar nesse canto, já cheguei deitando. Se a bola fosse no gol, dava pra defender. Salvei uma bola aqui em cima da linha, os caras gritaram gol. Eu não vi o que aconteceu porque eu tava de costas. Vamos ver no replay se a bola entrou ou não. Até que enfim, ó, aleluia, fizemos um gol. Gol de honra. Gol de honra. Pô, mano, os caras ficam assistindo, caras, jogaram, mano. É isso aí, pessoal. Terminou o jogo. 5x1 pros caras. Eu fiz o que eu pude. Eu acho que eu fiz uma grande partida. Mas não deu pra evitar porque só um time jogou hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like e se inscreve no canal, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!